Ah, foi uma longa jornada, não quero falar muito porque eu não sou tão velha assim, tá? Se eu começar a falar muito da minha jornada, eu vou achar aqui que eu já tenho mais idade do que eu deveria. Mas enfim, eu acho que alinhado ao meu discurso aqui, que a gente falou bastante de paixão, bastante de genuinidade, de ser genuíno, de propósito, eu acho que lá atrás, quando eu saí da escola e fui para a faculdade, eu tinha muitas dúvidas no que eu queria fazer, tá? Eu nunca fui uma pessoa do tipo, eu quero fazer isso, eu nasci para isso, eu tenho certeza que eu vou me dar muito bem nisso. E eu vou te falar que eu tinha dúvidas até um tempinho atrás, não foi só na faculdade. Eu passei por grandes multinacionais, graças a Deus, foi uma jornada muito feliz. Eu trabalhei desde indústria de consumo até agora na tecnologia. Então, eu tive uma oportunidade muito legal de conhecer os consumidores, as práticas do mercado. Eu tive, para mim, as empresas que eu trabalhei foram uma extensão da universidade, né? Eu acho que você aprende tanto na hora que você trabalha, é muito bom. Eu tive a possibilidade de começar departamentos nas empresas. Então, lá atrás, quando eu comecei, o trade marketing não existia e eu trabalhei numa empresa que foi pioneira aqui no Brasil com o trade marketing. Então, eu aprendi muito com isso. Enfim, mas eu acho que o mais importante que eu queria falar para vocês é que eu tinha muita dúvida e que eu não sabia para que eu tinha vindo ao mundo, tá? Eu falei, putz, tá, legal, vou trabalhar nessas empresas, mas e daí? O que eu estou fazendo do meu dia a dia, né? E, ultimamente, eu pensei muito, ultimamente, nos últimos anos, eu falei, putz, qual que é o meu propósito? Qual que é a diferença que eu vim fazer aqui, né? E isso me fez realizar e me fez trabalhar com muito mais paixão, porque a gente não trabalha só para vender os produtos e gerar mais revenue para as empresas, mais faturamento e tudo mais. Eu acho que o meu posicionamento dentro de uma multinacional e, principalmente, dentro da Intel, que me permite fazer isso e alcançar cada vez mais, é um papel de extrema importância. Então, eu acho que, hoje, eu estou num papel em que eu posso usar a empresa como ferramenta para alcançar coisas muito maiores. Então, para tocar consumidores, para tocar o meio ambiente, para me envolver em causas que, eventualmente, sozinha, eu não conseguiria. Então, foi essa descoberta, para mim, que mudou, que fez toda essa transformação, sabe? Eu acho que, a partir de então, eu trabalho com muito mais paixão, com muito mais garra, com muito mais vontade, com projetos muito mais alinhados ao meu propósito do que coisas simplesmente rasas, sabe? Eu acho que é aí que traz total diferença. Não sei se eu fui muito longe, eu acho que eu fui muito longe, né? Mas tudo bem. Eu fui real. Tchau. Tchau.